Dá pra ver o Bolovo aqui? Dá. Prestem bem atenção no tweet que eu vou ler. Prestem atenção. Nervos de aço. Conversei com os comandantes de todas as rede e zode do país, são zonas militares, que me manifestaram sua total lealdade ao povo, à Constituição e à pátria. Convoco a máxima mobilização popular para assegurarmos a vitória da paz. Venceremos, afirmou no Twitter, Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. Prestem bem atenção no que eu tô falando. Está rolando, nesse instante, uma rebelião e, desta vez, a rebelião mais importante de todas. É a rebelião que conta com o apoio dos militares para que, assim, o governo do Nicolás Maduro seja efetivamente derrubado, posto abaixo. E é isso que está acontecendo agora, hoje. E é isso que eu quero tratar com vocês. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, clica no sininho para você receber notificação. E, se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br barra contribua. Prestem atenção, pessoal. Hoje é um dia importantíssimo, porque, possivelmente, é o dia onde começará as verdadeiras rebeliões pelo fim do governo do Nicolás Maduro. Hoje, o Juan Guaidó, que é uma espécie de autoproclamado presidente alternativo da Venezuela, líder do parlamento rebelde deles, ele convocou manifestações. E essas manifestações contarão, veja só, com a presença de militares. Porque, sim, aparentemente, pela primeira vez, militares estão participando, agora de forma mais efetiva, da luta contra o governo do Maduro. E essa é a grande notícia. Por quê? Porque o Maduro sempre contou com o apoio dos militares. O Maduro comprou os militares. E isso nem ele. Antes, ainda na época do Hugo Chávez, os militares foram comprados no projeto de poder cleptocrático deles. O Hugo Chávez era um militar, era um cara complicado ali no meio dos militares. E, ao tomar posse do governo, ele também começou a colocar eles em postos-chave, eles começaram a participar dos conchavos da corrupção junto com o Chávez. E, assim, ficaram muito gordos, muito abastecidos e garantiam, na base da porrada, a manutenção de um sistema que durou democraticamente por um período, mas depois foi se corrompendo, se tornando cada vez mais antidemocrático, cada vez mais explícito, até hoje ser um regime que, basicamente, se mantém na base da porrada do tiro. Tiro, porrada e bomba. Matando o dissidente, matando o estudante, matando o posicionista. A novidade é que agora esse exército está mudando de lado, até porque a situação ficou muito complicada e até porque os Estados Unidos entraram oficialmente na brincadeira. Uma coisa que foi muito marcante foi a presença do Leopoldo Lopes, que estava em prisão domiciliar, ali, junto com os militares e também fazendo parte dessa convocação. Ou seja, ele em prisão domiciliar, já iniciando as ações. E essa demonstração do Leopoldo Lopes de uma ação pública, sendo que ele ainda está, de certa maneira, sob supervisão do Estado, demonstra que ele está confiante. Ele está se colocando em uma posição de risco e se está se colocando em uma posição de risco é porque as chances de sucesso são grandes. Vamos entender aqui um pequeno cenário geopolítico. O grupo de Lima, como o Brasil faz parte, a própria vitória do Bolsonaro nessa última eleição reforçou a ideia de que precisa ser dado um ponto final no governo do Nicolás Maduro. Os Estados Unidos também precisam ter uma demonstração política de uma vitória na Venezuela, até porque o Trump, pensando nas eleições de 2020, quer acenar para o eleitorado latino. E uma das coisas que ele pode fazer acendo para o eleitorado latino é resolvendo essa questão humanitária na Venezuela. Você tem, por exemplo, na Flórida, um eleitorado latino e venezuelano enorme e isso pode ajudar muito o Trump. Então, o Trump está olhando com um carinho muito especial para levar uma solução para lá. Então, paralelamente, além dessa questão eleitoral dos Estados Unidos, onde coloca os Estados Unidos realmente interessados na solução do problema, a gente tem também, aí do outro lado, China e especialmente Rússia querendo manter o aliado estratégico deles, que é a Venezuela, de pé. O governo do Maduro precisa ficar de pé para eles terem uma base estratégica aqui na América Latina. E veja só, nem na época da Guerra Fria eles tiveram uma presença militar firme aqui no continente. Você lembra da crise dos mísseis que houve ali na época do governo Kennedy, quando a Rússia tentou se ensaiar tendo mísseis instalados na ilha de Cuba, a merda que deu quase teve uma guerra nuclear. Dessa vez você tem mercenários ligados ao Vladimir Putin, você tem armas russas que foram para lá e inclusive chineses investindo nessa questão militar com a Venezuela. Então, se esse outro lado quiser, vamos dizer assim, escalar na briga, e se eles tiverem um grupo de militares suficientemente forte para fazer a manutenção, aí a gente pode ter um problema geopolítico enorme e uma disputa sangrenta por poder na Venezuela. Se, por outro lado, houve um trabalho político, aí a gente fala muito disso, uma articulação construída na base do bom trabalho diplomático para que tirasse do Maduro boa parte de seus militares e eles virando a casaca começarem a atacar, mesmo havendo algum tipo de suporte chinês ou russo para o Maduro, isso vai levar à vitória do lado bom, vai virar à vitória da democracia e vai libertar o povo venezuelano desse julgo ditatorial sanguinário do Maduro. Então, prestem atenção, o cenário que está dado é esse. Hoje já tem manifestações acontecendo nas ruas. Essas imagens aqui mostram o militar trocando tiro com o militar. Isso é uma coisa que a gente não via. A gente viu aquela operação, aqueles heróis que lutaram e morreram militares contra o Chávez, mas era um grupo minoritário. Agora a gente está vendo grupos majoritários fazendo enfrentamento com o Exército e isso é alviçareiro. Até porque militar peitando militar é diferente de povo peitando militar. Pelo menos a gente não vê o banho de sangue da população. Mas se a população está sendo convocada e o Exército ainda atuar e as lideranças políticas também, então, aparentemente estamos vendo um cenário completamente novo. Então, acompanhem o que está acontecendo agora é isso e, enfim, pode ser o fim de uma era de sangue, morte, pobreza, fome, que venha soando os nossos vizinhos e talvez um golpe no coração desse plano que o tal do furo de São Paulo tinha aqui para o nosso continente e que, de certa forma, vai indo por ralo, a água está vazando pelo buraco, está indo por água abaixo do plano dele. Acompanhe aqui o nosso canal. Um abração. tchau, 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 E aí